Olá galera, eu tava cansada de lidar com mosquitos e baratas e aí decidi comprar o repelente eletrônico ultrassônico PES REJECT. Depois de algumas semanas, notei que tinha muito menos bichinhos circulando pela casa, praticamente sumiram todos. Você também tá cansado de ter que lidar com essas tragas? Experimenta o repelente eletrônico ultrassônico PES REJECT. Você pode encontrar lá no lá no frete 0800.com.br. É só dar uma olhada lá e levar logo o seu para proteger sua casa de insetos indesejados.